Oi Geek, aqui é o Luciano e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre Taits, a irmã da Bulma, mesmo que você não saiba muita coisa sobre ela. Gostou da ideia deste vídeo Geek? Ainda já falou deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para mais vídeos, beleza Geek? E como eu estou sempre dizendo, fica ligadinho até o final do vídeo, pois eu deixei o melhor fato por último, beleza? É curioso saber que Taits reside na ilha de Omori, que se tornou um grande ponto turístico. Ela ainda mantém boas conversas com Jaco e ela só aparece quando Bulma a chama para poder ajudá-la com o radar da Super Esfera do Dragão, localizando o patrulheiro galáctico para ir imediatamente para a Terra e ajudar sua irmã Bulma para viajar para o centro do Universo 7. E é curioso perceber também que Taits fez a sua última aparição no episódio 131 do anime Dragon Ball Super, quando ela vai visitar e conhecer a sua sobrinha Bra. E Geek, vamos para uma tag Geek? Pergunta, qual o significado da palavra Taits? Você sabe Geek qual o significado da palavra Taits? A resposta estará no final do vídeo, beleza? É curioso saber que assim como ocorreu com Bulma, Taits tem uma mudança de cor de cabelo no anime, pois, enquanto no mangá ela tem um cabelo loiro, já no anime ela tem o seu cabelo um pouco loiro mais claro. E é curioso saber também que quando a Terra foi destruída por Frieza, antes de Whis voltar no tempo, percebemos que Bulma não mostra muita preocupação com Taits, nem sequer menciona o nome dela, quase parecendo uma desconhecida, enquanto Bulma está realmente preocupada com seus pais, com Vegeta e também com Trunks. É incrível saber que não se sabe se Taits morreu lá na saga de Majin Buu, né, quando aconteceu aquele grande ataque, pois, não se sabe se ela estava viajando pelo espaço lá com Jaco, se ela estava fazendo alguma pesquisa para algum romance, já que ela é escritora, ou se ela fugiu devido à ameaça de Ibu. E é curioso saber também que não se sabe nada de sua futura contraparte se ainda está viva na linha de tempo de Trunks do futuro, uma vez que não está confirmado se ela realmente foi morta pelos androides ou pelos Zamasis, já que ela pode ter fugido da Terra com a ajuda de Jaco do futuro. Porém, o que se sabe é que sua contraparte realmente foi apagada da existência, quando o Zen-O do futuro apagou o futuro multiverso. E falando sobre o mundo de Dragon Ball, Geek, para você, quem é o personagem mais forte da franquia Dragon Ball? Comenta sua resposta aqui embaixo, estaria aguardando o seu comentário, beleza? Em relação ao seu poder, assim como a sua irmã Bulma, Taitis é um terráqueo inexperiente normal. Porém, apesar de ser fisicamente bem mais fraca que Jaco, nosso querido padrão de galáctico, quando ela ficou enfurecida, ela conseguiu empurrá-lo de um penhaço, como você está vendo aí em sua tela, depois que Jaco usou uma técnica que criaturas da raça de Jaco usam para urinar, né, entre aspas, o que essa urina atingiu a testa de Taitis, irritando-a, embora Jaco tenha sido pego de guarda baixa pela explosão de raiva de Taitis. E dando de cara com Taitis pelo mundo de Dragon Ball, lá no mangá de Dragon Ball Super, ela aparece na página 15 do capítulo 6 do mangá de Dragon Ball Super, que corresponde ao episódio 29. No arco de Tranks do futuro, ela aparece nas páginas 17 e 18 do capítulo 14. No entanto, ela está ausente nesta saga lá no anime. Já no arco de Sobrevência do Universo, Taitis conversava com Bulma no telefone sobre o nascimento de sua filha Bra, enquanto Bulma tentava trocar a fralda de Bra. Taitis oferece uma festa de comemoração para sua sobrinha, mas Bulma declina educadamente. Já no arco do Prisioneiro da Patrulha Galáctica, ela apareceu na página 29 do capítulo 46 do mangá de Dragon Ball Super. E Geek, eu não sei se você sabe muito sobre Taitis, mas ela apareceu pela primeira vez no episódio 29 do anime Dragon Ball Super, como eu falei anteriormente. Ela apareceu lá pela primeira vez no anime, neste episódio, depois de ter aparecido pela primeira vez no mangá de Jako, o patrulheiro da Patrulha Galáctica. E sobre isso, é curioso notar que quando vemos Taitis no anime, ela está em uma espécie de praia em algum lugar, porém, no mangá, lá na página 15 do capítulo 6 do mangá de Dragon Ball Super, ela está na ilha de Omori, lá do mangá de Jako. E Geek, apenas uma informação, se você deseja receber as notificações dos nossos vídeos no seu WhatsApp, estarei deixando o link aqui na descrição desse vídeo para você se cadastrar, beleza? Ou você também pode mandar uma mensagem para este número que está aparecendo aí na sua tela, beleza? E um fato extra, é que deu a saber que Akira Toriyama disse que Taitis estava viajando com Jako pelo espaço durante os eventos de Dragon Ball clássico, retornando apenas no início do Z para a ilha de Omori. E Geeks, uma boa dica para você, eu deixei na descrição desse vídeo dois links e duas aulas de como você pode criar um canal no YouTube, ganhar o seu dinheiro com a internet, ganhar uma renda extra bem bacana, mandar o seu próprio negócio e trabalhar em casa e ficar folgado quantas vezes você quiser, e muitas outras coisas, beleza? Assiste essas duas aulas, beleza Geeks? Estão muito massa mesmo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho e me siga lá no Instagram, arroba Oi Geek Oficial. Eu sou o Luciano Soares do canal Oi Geek e te vejo no próximo vídeo. Sim! E você lembra que eu te perguntei qual o significado da palavra Taitis? A resposta é calça justa, beleza? Valeu! E aí E aí E aí